Bem amigos, nessa tarde ensolarada, hoje eu venho trazer pra vocês aqui diretamente da cidade de Sorocaba, um pequeno evento de carros antigos, ao som de Elvis Presley Cover. Vamos à vinheta. Bem amigos, voltando aqui mais uma vez, venho trazer pra vocês aí, ó, uma situação extremamente perigosa. Nossos companheiros de moto aí, ó, um rebocando o outro, olha lá, e com a perna esticada. Veja o perigo dessa situação. Entendeu? Imagina se esses caras caem na rodovia aí, desequilibram, pode ver que eles estão com a perna esticada. Isso é um problema muito sério. Pra vocês que encontram algum amigo numa situação dessa, apenas façam isso em grande situação de emergência, mas somente pra levar o seu amigo pro acostamento. Ó, e eles agora foram pra faixa da esquerda. Olha só, totalmente errados. Então fica aí o registro, entendeu? Extrema imprudência. Eu vou ter que seguir pro outro lado agora que vou passar aqui na faixa automática, não vai dar pra filmar mais eles. Mas fica o registro aí, gente. E, como eu costumo dizer, é o que tem pra hoje. Vamos que vamos que a viagem continua e a semana tá fluindo. Bem, amigos, voltamos aqui novamente de algum ponto da estrada. Vocês estão me vendo aqui sentado, relaxando, enfim. Vamos aí descansando um pouquinho, né? Porque a gente também é filho de Deus. Mas vamos lá. Hoje nós estamos aqui na cidade de Guaratinguetá, num verdadeiro ponto de apoio.